Olá, boa tarde, aqui é o padre Marcelo, estou no Apiário Green Forest, estou fazendo hoje a segunda etapa da alimentação em quatro caixas de abelha, vou aqui no vídeo tomar como padrão esta caixa aqui, a caixa número um, na que está mais próxima da casa, podem ver aqui, tem aqui o alimentador, esse alimentador, daí você só abre aqui a boca e coloca o alimento líquido, também vou agora examinar os quadros, processo para examinar, ver se tem traça, para ver se tem furídeo, moscas, baratas, antes disso eu coloquei uma pasta aqui, que protege contra insetos, passei uma pasta aqui nos pés desta mesa, uma mesa de ferro galvanizado, mesmo assim que, não se deveria fazer propaganda, mas eu digo que esta pasta é muito boa, Formifu, adquiri pela mesa Lira Mix, é uma loja, muito conhecida na região de Laje, Santa Catarina, Então, passou uma semana, essa pasta passa, geralmente eu passo a cada dois, três meses, para manter assim, contra os animais, contra os insetos que eu queira invadir. Então, hoje? Eu vou examinar para ver se elas comeram o bife proteico que coloquei ali dentro, na caixa dela, eu vejo que ainda tem ali um bife proteico, ali ainda algum resto, vou colocar esse cachilho novo, com essa lâmina, que como vocês podem ver, o Alexandre aqui não tomou toda a caixa, toda a caixa minha, eu estou vendo um, dois, três, quatro, cinco, cinco, podemos dizer, cinco cachilhos inteiros. Então, são 200 ml de xarope, 200 ml de xarope, por cachilho, então eu estou fazendo essa conta, dois, quatro, seis, oito, dez, tá? Dez, podia ser doze, mas aqui, nem todos os cachilhos estão cheios, então vai ser um litro, um litro de xarope, já preparado, já disse em outros vídeos, até falei a quantidade, como é que isso é feito, e daí vai durar uma semana. Um bife proteico, quinze dias, tá? E vamos acompanhando, essa aqui vai ser uma caixa que vocês vão acompanhar comigo, o seu desenvolvimento, semana por semana. Serão várias alimentações, no período de entre safra, tá? Depois, no período, depois, mais pra frente, no inverno, também iremos fazer alimentação, mas será uma alimentação de subsistência, para a manutenção do enxame. Por enquanto, é para o crescimento dela, que as costas vão continuar ainda fortes, nesse período, porque ainda não estamos no inverno, estamos no outono, tá? Então vai ser mais ou menos esse manejo. Como é importante é você fazer o manejo, sempre ter a roupa, como aqui eu tenho a roupa, o fumegador, né? Com uma boa quantidade de fumaça saindo, tá? Também um saca-quadro, esse material, onde a gente examina os enxames, tira os quadros, tá? Então é importante você ter a roupa de proteção. Nunca vai fazer, vai fazer manutenção, examinar as abelhas, assim, de qualquer jeito. Muito importante para a sua própria proteção, tá bom? Então seria mais ou menos esse vídeo, que eu quis mostrar para vocês. Agora eu vou examinar os quadros, para ver como é que está a alimentação delas, se tem postura, como é que está a postura, como é que está o bicho proteito, e repor a alimentação também. E colocar o cachilho, que vai ser justamente aqui, no... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo cachilho, eu vou colocar em substituição desse, tirar os favos velhos também, que são chamarixos para trás, para fazer uma barreira térmica. E aqui também, como vocês podem ver, tem um ovado comprido, eu vou fazer a redução desse ovado nesse período também, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe, e nos ajude dando o like nos nossos vídeos, e acompanhando o nosso canal. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos.